...com 10 minutos de atraso, então vamos terminar com 10 minutos de atraso também. Como eu mencionei na segunda-feira, a apresentação da matemática nas escolas deve ser feita levando em conta as três bases fundamentais do ensino, da organização da matemática e, consequentemente, do seu ensino, principalmente do ensino, que são conceituação, manipulação e aplicação. A conceituação diz respeito ao estabelecimento das definições, dos teoremas, da teoria organizada. Para o aluno ter noção do que é que ele vai usar na matemática e por que aquelas coisas são verdadeiras. Manipulação não tem o sentido pejorativo que às vezes a pessoa dá. Manipulação significa trabalho com a mão, o significado intrínseco da palavra, o significado gramatical. Manipulação significa, principalmente, atitude de natureza algébrica, saber fazer contas, saber resolver equações, saber lidar com as expressões algébricas de modo correto, de acordo com as leis da distributiva, associativa, etc. E, também, a manipulação existe do ponto de vista geométrico. Você tem construções geométricas, traçar a bissetriz de um ângulo, a mediatriz de um segmento, traçar uma perpendicular a um segmento dado e fazer coisas que são normalmente feitas quando você se depara diante de um problema geométrico. E, finalmente, as aplicações, que, hoje em dia, os pedagogos chamam de contextualização. Eu prefiro chamar de aplicação, que é um negócio mais objetivo. Você sabe o significado. Aplicar a matemática no dia a dia. A matemática devido, principalmente, ao fato de que... Desculpe, mas a palavra em inglês é misconception. Eu não sei como é que é em português. Me diz aí, Wagner. Misconception significa má interpretação das palavras. Por exemplo, matemática. A pessoa acha que matemática significa fazer contas. Isso quer dizer o seguinte, que, para o vulgo, para o povo em geral, matemática é fazer contas. Então, a manipulação é sobre os sais. Isso tem uma certa justificativa diante do fato de que, durante muito tempo, séculos até, o ensino da matemática era predominantemente dirigido para as manipulações. Ou seja, eu não sei matemática, eu não gosto de matemática, eu não gosto de fazer contas. Não sei extrair raiz quadrada. Eu não sei extrair raiz quadrada. Eu sabia, quando eu era jovem, eu sabia. Inclusive, eu fui professor do ensino ginasial e médio durante alguns anos. Fiz toda a faculdade baseada no fato de que eu tinha que ganhar dinheiro e, para ganhar dinheiro, eu dava aula. Então, eu sabia extrair raiz quadrada, raiz cúbica, fazer aqueles algoritmos todos. Hoje em dia, eu não sei mais, me esqueci. Também ninguém precisa mais, porque existem as maquininhas. Mas, cada uma dessas três componentes, a conceituação, do ponto de vista estritamente matemática, é uma coisa belíssima, a conceituação. Não há nada que eu considere tão bonito. Olha, estou exagerando. Existem coisas tão bonitas assim, como uma obra de arte. Mas, uma demonstração de um teorema matemático, uma demonstração elegante, é uma coisa que enleva o espírito humano, é uma coisa que faz você se considerar uma pessoa superior a um animal irracional. Isso é muito bonito, mas não é por isso que a matemática é ensinada, não é por isso que nós estamos todos aqui estudando matemática. É porque a matemática tem o seu lado de aplicações, de utilização. Só que, para você utilizar a matemática, você precisa, nas aplicações, é indispensável saber a contextualização e a manipulação. Sem contextualização, você não sabe que instrumento matemático vai usar. Você é diante de um problema matemático, de um problema da vida como? Da vida cotidiana. O problema, em geral, não diz assim, seja X, considera a equação do segundo grau, o problema não diz isso, o problema diz outra coisa. Então, a gente tem vários exemplos de situações dessas nos problemas apresentados nesse livro. Então, a matemática é útil, a matemática é importante no dia a dia, e é por isso que a matemática sustenta a gente também. Mas, para poder aplicar, precisa saber as outras duas coisas, saber que instrumento vai aplicar, porque quando você vai chegar, como eu disse, diante de uma questão técnica ou de uma questão mesmo do dia a dia, essa questão nunca é apresentada sob a forma de uma equação, nem de uma fórmula matemática. É apresentada em termos cotidianos, e você tem que traduzir aquilo para matemática. Para isso, você tem que saber um pouco da teoria. E depois, você tem que mexer com essa teoria, com esses dados, para resolver o problema. Muito bem. Eu estou fazendo essa conversa longa por dois motivos. Primeiro, para insistir nesse fato de que o ensino feito só de teoria, só de conceituação, ele é um ensino incompleto. Foi por isso que a matemática moderna, entre aspas, fracassou no ensino secundário e primário, em todo o ensino das escolas, porque é uma ênfase exagerada na conceituação. Do mesmo modo que a ênfase exagerada na manipulação, que era praticada há séculos pelos nossos antepassados, você pega um livro antigo, só tem conta, 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 conta. Isso também não funciona, não é satisfatório. E também, por outro lado, atualmente existe o perigo da contextualização, porque existe uma classe de pessoas que se intitulam pedagogos, que na verdade não são, que se comportam como costureira de bairro que aprende de... Tem um modelito aí que o Cristiano Dior, ou Versace, ou qualquer outro desses lançamentos, vamos fazer, e vai imitar aquilo, sem saber para que serve aquilo. Bom, não serve para nada. Então, a função exponencial, que é o assunto que nós devemos tratar hoje, ela tem essa vantagem, ela tem esses três aspectos da função exponencial, da posição da função exponencial na matemática, são bastante nítidos, claros, e imediatos. A função exponencial começa, inicialmente, com a questão de natureza contextual. Você tem uma função que é definida para todos os números reais e que toma valores, inicialmente, a gente supõe que toma valores reais, mas depois a gente vê que não toma todos os valores reais, só suma valores positivos. E essa função, você tem que manipular, essa função. A manipulação é bastante clara, simples, porque essa manipulação depende só de duas coisas. primeiro, e que é uma função é monótona injetiva. E vocês vão dizer, peraí, você está exagerando, para que essa terminologia assim sofisticada, monótona injetiva? É porque eu não quero dizer monótona crescente ou monótona decrescente, porque existe um tipo de monótona que não é nem crescente nem decrescente, é não crescente e não decrescente. Uma função cujo gráfico é assim, é uma função monótona, mas não é nem crescente nem decrescente, ela é não decrescente, porque tem um pedaço em que ela fica constante. Então, injetiva significa que isso aqui não ocorre. Ela é ou crescente ou decrescente. quer dizer, o gráfico dessa função ou é assim ou é assim, mas nunca assim. Ok? Eu não consigo pensar numa função sem imaginar o gráfico. Olhando, pensando no gráfico, eu tenho a ideia de como é que a função se comporta. se vocês têm essa mesma mania, estão de acordo comigo. Bom, então, a manipulação, ou melhor, a conceituação da função é que ela é monótona, injetiva, e segundo, que ela tem a propriedade de complicar um pouco as coisas. ela transforma somas em produtos. Então, normalmente, a gente representa essa função da seguinte forma. f de x igual a a elevado a x. Então, existe um número, existe um a maior do que zero tal que f de 1 é igual a a. Não existe isso. Essa função está definida para todo o número e a em particular está definida pelo valor 1, então, eu vou dizer que f de 1 é igual a a. Pronto. Onde a é o número positivo. Conforme o a seja maior do que 1 ou positivo menor do que 1, essa função vai ser crescente ou decrescente como isso a gente vê depois. O mais importante é o seguinte, essa função é representada f de x, como eu disse, é representada sob a forma a elevada a x. E isso aqui, essa propriedade significa que a elevado a x mais y, que é o f de x mais y é igual a elevado a x vezes a elevado a y. E a terceira é que a elevado a 1 é igual a a. Então, você vê o seguinte, não é necessário que a pessoa saiba com todo o detalhe como é que a função está definida. Por exemplo, para x igual a raiz de 2. o que é 3 elevado a raiz de 2? Isso tem uma maneira de calcular que nós vamos ver aqui. É só você aproximar a raiz de 2 por números racionais e você vai tomando valores cada vez mais aproximados de 3 elevado a raiz de 2. Uma coisa que a gente precisa ter consciência é de que os números reais raramente são dados de forma completa, total, absoluta, exata. Eles são dados por suas aproximações. Existe um número real conhecidíssimo chamado de pi. Quanto vale pi? Não sei. 3, eu estou melhor. Sei, mas sei aproximadamente. Depende da aproximação que você quer. Eu tenho um colega aqui que o Wagner conhece muito bem que o hobby dele é quando ele era garoto era aprender pi com mais e mais casas decimais. Ele chegou até 120 e tantas casas decimais aí que ele conheceu numa Olimpíada matemática conheceu um rapaz mexicano que sabia pi com 500 casas decimais. Aí ele desistiu. Outro dia passou na televisão já faz um tempo atrás um japonês que sabia dizer pi com não sei quantos milhões de casas decimais. Ele levou, fez uma gravação que levou horas e horas a fio dizendo isso. Dizendo as casas decimais de pi depois foi checado que ele estava certo. Hoje em dia já se sabe calcular pi com 5 bilhões de casas decimais. Bom, então quer dizer o seguinte, o número real ele é dado por suas aproximações. Sobre a função exponencial o mais interessante de tudo é que bastam essas três propriedades para que ela seja caracterizada. Só existe uma função com essas três propriedades. Dado o número A existe uma única função monótona e injetiva que tem essa propriedade 2 e essa propriedade 3. Só. Então você não precisa saber nada mais sobre o número sobre a função exponencial. Uma simplicidade do ponto de vista de manipulação fantástica que é só isso aqui que você precisa saber. E mais o fato que ela é monótona. Se A for maior do que 1 ela vai ser monótona crescente se A for um número positivo entre 0 e 1 ela é monótona e decrescente. Só precisa saber isso. Então do ponto de vista isso eu tenho que provar estou fazendo uma afirmação aqui categórica com toda a ênfase mas eu preciso justificar porque que eu tenho essa certeza. Mas por que que essa função é tão importante? Essa função é importante que ela está ligada a coisas que são da vida do dia a dia como por exemplo juros desintegração radioativa ou desintegração radioativa não é bem do dia a dia não mas por exemplo você toma um remédio aí você abre como eu sou meio curioso gosto de ler as bulas de remédio então diz assim a meia vida dessa substância dessa substância é tal ou então outra bula mais menos técnica diz assim após 24 horas a concentração plasmática dessa substância no seu sangue reduz-se a 10% do início se toma um remédio eu tomei uma vez o antibiótico estava com dor de garganta aí tomei o antibiótico e vi a bula dizia o seguinte mas o médico tinha dito que eu tinha que tomar aquele comprimido de 12 em 12 horas e o e a bula dizia que após 24 horas o que eu absorvi o meu organismo tinha eliminado aquilo que eu tinha ingerido e só restavam 10% daquilo então eu tive a dúvida se ele mandou eu tomar isso de 12 em 12 horas eu quero saber quando eu chegar daqui a 12 horas qual é a concentração que vai estar se depois de 24 horas ela só resta 10% em 12 horas resta quanto alguém tem um palpite aceita o palpite vou repetir você tem uma uma substância que está no seu organismo mas é eliminado o organismo elimina essas coisas mediante vários processos de eliminação três principais urina fezes e suor não existe outro tem uma pessoa ah hoje eu trabalhei tanto que emagreci emagreci gastei muita energia emagreci tá bom gastou energia correndo ou fazendo exercício aí a sua gordura transformou-se em suor e urina mas não o pensamento mas então alguém aceita palpite depois de 12 horas o que é que resta da substância em 24 horas só restam 10% um décimo em 12 horas resta quanto gostei da resposta eu vou não vou continuar a aula se ninguém disser não é possível ninguém tem coragem de dar um palpite 40 o que 40% por que 40% por que não 20% a concentração plasmática o resíduo que tem no meu organismo é eliminado mas não de forma linear é exatamente mas 40% é um chute né que você deu mas é uma pergunta que a gente vai dar uma resposta exata hein não estou ouvindo não se o que eu não mas a observação foi válida não mas uma vez eu falei com um médico a respeito de outro remédio que eu estava tomando que era um remédio de uso continuado e aí porque sempre sobra alguma coisa e aquela coisa vai se acumulando você toma mais aquilo você toma mais sempre sobra alguma coisa então eu fiz a conta sabendo aquele remédio que eu estava tomando quando N tende para o infinito qual não que eu viva uma infinidade mas qual a tendência né para só vai sobrar alguma coisa nunca vai ficar totalmente eliminado aí eu dei a fórmula para ele e ele ficou agradecido é uma soma de uma progressão geométrica bom então veja bem então nós vamos estudar a função exponencial então a função que tem essas três características o importante é que eu afirmei aqui para vocês do meu ponto de vista é importante saber que essa função fica inteiramente caracterizada por essas três propriedades se eu sei o f de 1 e se eu sei que f de x mais y é f de x vezes f de y e se eu sei que a função é monótona e injetiva eu essa função tem que ser é uma só não existem duas eu queria dizer a vocês o seguinte isso é um exercício proposto e resolvido num livro de cálculo escrito por um cara chamado Augustin Cochy Augustin Louis Cochy que é um matemático que foi um dos caras que realmente um dos pais da moderna análise e organização do cálculo diferencial faz parte do curso que ele deu na escola politécnica no século começo do século 19 então isso é um problema que tinha lá que ele aparece com a resolução só que em vez de monótona e injetiva ele põe aqui que a função é contínua dá no mesmo mas aqui nós não estamos lidando com continuidade então monótona é uma noção que substitui bem e é mais elementar muito bem então essa função suponha que eu tenha suponha que eu tenha uma função com essas três propriedades se eu tenho uma função com essas três propriedades eu observo o seguinte essa função é uma função Então, essa função nunca pode se anular. Nunca pode se anular. Algumas funções, f de x diferente de zero, não significa que essa função não pode ter um ponto onde ela se anula. Nunca. Por quê? Porque se ela tivesse algum ponto onde ela se anulasse, então a gente prova isso por absurdo. Suponha que, por absurdo, existisse um ponto x zero onde ela era zero. Se existisse esse ponto onde ela era zero, então, qualquer que seja x real, eu teria que f de x é f. Bom, x é a mesma coisa que x zero mais x menos x zero, certo? x é x zero mais x menos x zero. Substituir 6 por meia dúzia. Então, mas aí, isso aqui é uma soma. Isso aqui fica f de x zero de acordo com a propriedade de 2 vezes f de x menos x zero. Que eu não sei quanto é f de x menos x zero, mas sei que f de x zero é igual a zero. Então, multiplicando qualquer número por zero, o resultado é zero, dá zero. Quer dizer, uma função que tem essa propriedade de 2 aqui, se ela se anular em um ponto que seja, ela se anula em todos os pontos, então ela é uma função identificamente nula. Mas ela não pode ser identificamente nula, está proibido, porque ela é injetiva. Se existe uma coisa aqui, uma função que jamais poderia ser confundida com uma função injetiva, é a função identificamente nula, a menos que o domínio dela fosse o conjunto zero, formada pelo único elemento zero. Ou por um elemento qualquer, mas um único elemento. Então, essa função nunca se anula. Mais do que isso. F de x é maior que zero, qualquer que seja x. Ela nunca pode ser negativa. Nós estamos agora trabalhando como o Hercule Poirot nos livros da Agatha Christie. Ele tem um crime que ele vai desvendar, ele começa a olhar as pistas e vai organizando, vai preparando para descobrir quem é o assassino. E no último capítulo tem sempre uma surpresa, tem um livro da Agatha Christie que o assassino era o cara que escreveu o livro. Então, nós estamos dando uma de detetive aqui. A função... Por quê? Porque é o seguinte, porque f de x, que nunca é zero, é f de x sobre 2 mais x sobre 2. x é x sobre 2 mais x sobre 2. Mas acontece que f de uma soma é o produto dos f. Então, isso aqui fica f de x sobre 2 ao quadrado. E tanto quanto nós saibamos, o quadrado de um número não nulo, num número real diferente de zero, o quadrado é sempre positivo. Então, essa função... Então, a gente já começa a descobrir coisas a partir desses três dados aqui. por enquanto, eu não usei o dado número 3, só tenho o 1 e o 2. É a função monótona, injetiva. Injetiva eu só usei para dizer que ela não pode ser identificamente nula. Agora, essa propriedade aqui eu usei bastante. Então, essa função é sempre uma função positiva. Então, não custa nada eu botar aqui que ela toma valores em R+. E aqui eu quero chamar atenção para o fato que na nossa terminologia R mais é o conjunto dos números reais positivos. Não tem zero, não. Zero não é positivo. Zero não é positivo nem negativo. Então, F de R mais é o conjunto dos números reais positivos. Mas ainda está longe de eu dizer que essa função tem que ser exponencial. Bom, então, eu quero saber, por exemplo, se eu pego um número natural. como é que é F de N? N é igual a 1 mais 1 mais 1 mais 1 N parcelas. E aqui eu aproveito para observar que alguns livros dizem que A elevado a N é o produto de N é o melhor é A multiplicado por A N vezes. Está errado. A ao quadrado não é A multiplicado por A uma vez, não. Não é duas vezes, é uma vez só. Então, A ao cubo é A multiplicado por A duas vezes. A vezes A é uma vez, depois vezes A é a segunda vez. Então, A elevado a N é A vezes A N menos 1 vezes. Isso é uma pegadinha, né? Isso não atrapalha a vida de ninguém. Também não ajuda. O correto é dizer que A elevado a N é o produto de N fatores iguais a A. Aí sim. Inclusive, porque estritamente falando, A multiplicado por A N vezes é A multiplicado por A. Se você multiplicar a segunda vez, é A multiplicado por A. Terceira vez, continua A multiplicado por A. Se você disser isso N vezes, continua A multiplicado por A. Não muda nada. Então, não é um produto A multiplicado por A N vezes. Você pode ficar a vida toda repetindo A multiplicado por A. Não vai dar elevado a N. Dá A multiplicado por A. Então, é um produto de N fatores iguais mais A. Aí sim. Quer dizer, isso aqui está ficando uma aula de coisa chata, né? Implicâncias, implicâncias aqui, implicâncias ali e tal. Então, F de N é igual a F de 1 mais 1 mais 1 mais 1 que é igual a F de 1 vezes F de 1 vezes etc vezes F de 1. e isso é A vezes A vezes A vezes A que A elevado a N. É um produto de N fatores iguais a A. Ah, então, F de N já sei, já começa, aqui o Hercule Poirot já está começando a chegar perto do assassino. Pelo menos para N natural, F de N é igual a A elevado a N. Aí tem o problema de saber o que é que acontece com F de R onde R é um número racional. primeiro, por exemplo, quando N é um número inteiro. Pode ser natural, pode ser zero ou pode ser negativo. Então, eu quero saber, por exemplo, o que é que é F de menos N. Não sei o que é que é F de menos N. Eu só sei o seguinte, que A ou melhor que 1 igual a A menos A. Não, desculpe. Não, vou falar mais claramente. Menos N somado com N é igual a zero. A antes de N pertencer para dizer, desculpe, eu estou atrapalhando. F de zero é igual a que? Primeiro. O que é F de zero? A minha função F está definida para todos os números reais, em particular para X igual a zero. Eu sei o seguinte, que N menos N somado com N é igual a zero. F de zero é igual a F de zero mais zero, que isso é igual a F de zero vezes F de zero. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso nas aulas dos seus colegios, não. Estou fazendo isso aqui para vocês, porque vocês já são crescidinhos. Estão querendo saber das coisas. Mas, se eu saque os alunos com isso, não vale a pena. Então, F de zero é um número que multiplicado por ele dá ele mesmo. mas eu sei que ele é positivo. Então, ele é igual ao seu quadrado, eu estou cortando F de zero aqui, isso aqui fica um igual a F de zero. Então, essa função com essa propriedade aí tem que transformar o zero no um. Então, eu sei que isso nos leva a especificar que A elevado a zero é igual. Muitas vezes isso é apresentado como uma demonstração de que A elevado a zero é igual a um. Se é para demonstrar que A elevado a zero é igual a um, você teria que ter uma definição prévia de A elevado a zero para mostrar que aquela sua definição que você deu leva ao número um. Aqui no nosso caso, eu suponho que eu tenho uma função que tem essa propriedade e então essa função tem que levar a zero a um. Então, a conclusão que eu tenho é a seguinte, se eu quero definir A elevado a zero de tal modo que essa propriedade aqui, A elevado a x mais y não seja igual a elevado a x vezes a elevado a y essa propriedade seja mantida, a única maneira de eu definir A elevado a zero para que essa propriedade seja mantida é definir A elevado a zero igual a um. Então, eu sou obrigado a definir A elevado a zero por definição igual a um a fim de preservar essa igualdade que é uma coisa que eu quero preservar, que é útil. bom, inclusive, e depois em seguida, agora eu vou considerar n pertencente a z, então n, por exemplo, menos n, n de n é um número natural, então, vou considerar n natural e vou calcular f de menos n. Para isso, eu tenho que saber que f que é menos n mais n é igual a zero. Então, f de menos n mais n é igual a f de zero. Ok? Mais f de menos n mais n é f de menos n vezes f de n. E f de zero, esse aqui, f de zero é igual a um. daí eu concluo imediatamente que f de menos n é igual a um sobre f de n. Então, eu vejo que essa propriedade, uma vez estabelecido o fato de que aquelas admitidas, estabelecido não, admitido o fato de que aquelas três condições são satisfeitas, são cumpridas, então, essa função para n pertencente a z igual a a elevado a n para todo n pertencente a z. Porque a gente sabe que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. E aqui acaba o mistério. Por que que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n? É uma convenção, é uma definição que se dá com que finalidade com o objetivo de manter, de preservar essa relação. Para preservar essa relação de que f da soma é o produto dos f, eu tenho que admitir que a elevada a menos n é 1 sobre a elevada a n. E assim também a gente verifica para o caso de um número racional qualquer. Você pega f de m sobre n. Você tem aquela função com aquelas três propriedades e a gente aos poucos vai identificando essa função. Eu não sei, eu só sei que essa função f isso aqui elevado a n é f de m sobre n mais etc mais m sobre n. Estou aqui um pouquinho mais rápido porque f da soma é o produto dos f. Mas isso aqui é f de m parcelas. Isso aqui é f de m. Então, eu sei imediatamente que f de m sobre n elevada a n esma potência f de m é igual a raiz enesma de f de m. Ou seja, que é igual a raiz enesma de a elevada a m. ok? Então, já sei que a minha função que cumpre essas propriedades que cumpre essas condições e satisfaz essas três propriedades ou goza dessas três propriedades. Então, essa função era uma função do tipo f de r igual a elevada a r para r racional. Aí, surge a questão. E para r irracional? Para r irracional, o que é atitude adotada por Cochi foi dizer, como é contínuo todo número irracional é o limite de uma sequência de números racionais, então, a função é contínua f de r igual a limite de a elevada a r quando f de x é, se x é o limite de números racionais r, então, f de x é igual ao limite de f de r. Então, vale a propriedade para irracional também. Mas nós aqui adotamos o ponto de vista de não supor que os leitores do livro saibam e tenham conhecimento, embora as referências espaçam sobre continuidade, continuidade não é uma coisa que acontece no ginásio, no colégio. Fala, você está com a cara de quem... É outra coisa, estava perguntando no jogo do Fluminense, começa... É? Já começou, já está no Fluminense e Corinthians hoje. Não sei quanto é que está o jogo, não, por isso que eu estou meio apreensivo. Então, a função que tem essas propriedades é a função exponencial. Isso é uma caracterização da função exponencial. exponencial. Mas, na prática, na prática, as funções que ocorrem nas aplicações não são somente do tipo função exponencial. Aparecem funções, ou melhor, não são somente funções exponenciais, são funções da forma f de x igual a b vezes a elevado a x. Isso é o que eu chamo função do tipo... Funções do tipo exponencial. vocês devem ter percebido a analogia que existe entre função exponencial e função linear e função do tipo exponencial função afim. É uma analogia bastante sólida que se prolonga em várias propriedades. A função do tipo exponencial é uma função dessa natureza. Por exemplo, aquela concentração plasmática de uma substância no sangue ou então os juros da caderneta de poupança, o juros não, o capital aplicado depois de um certo tempo ter com juros fixos são funções do tipo exponencial. Por exemplo, se você tem uma substância radioativa. uma substância radioativa, ela, com o passar do tempo, aquela substância radioativa que está dentro de um espécime que ele pega, ela vai emitindo partículas e vai se transformando. As partículas que ela emite não alteram substancialmente a massa do... se eu tenho um pedaço, por exemplo, de uma matéria que está com rádio ou urânio, etc., com o tempo, o teor de urânio ou de rádio, ou o que seja que for, vai diminuir porque ela emite essas partículas, emite essas partículas e, com isso, ela vai... a massa de substância radioativa vai diminuindo e ela vai se transformando. Não significa que ela se evapora. O peso continua praticamente o mesmo, milésimo de milésimo de grama que vai alterar. Mas acontece que a substância se altera. o teor da substância se altera. Ela vai perdendo a radioatividade de uma forma seguinte, que a perda é proporcional à massa existente no momento. Do mesmo modo, quando você tem dinheiro na caderneta de poupança, o seu ganho é proporcional ao dinheiro que você tem naquele momento. Isso não lembra a função linear que o aumento de... se dá um valor f de x mais h é igual a f de x vezes a... f de ax é igual a a vezes f de x linear, quer dizer, é proporcional. Mas aqui é proporcional ao que existe no momento. Uma função ela é f de x mais h menos f de x isso é o aumento do valor de f de x quando eu passo de x para x mais h. Esse é o acréscimo absoluto. Mas a função exponencial ela se carrega, ela se relaciona com o acréscimo relativo. Quer dizer, a razão entre f de x entre o acréscimo absoluto e o valor no momento h. quer dizer, isso aqui é como se você tivesse um dinheiro aplicado. Isso aqui é o que você ganhou depois do decorrido do tempo h. Isso aqui é o que você ganhou por cada tostão aplicado. Isso aqui é o acréscimo relativo. Esse acréscimo relativo, como todo mundo vê, está na cara, que é f de x mais h sobre f de x menos 1. É isso? É só simplificar. Então, tanto faz dizer que isso aqui depende apenas de h, mas não de x. Isso significa que quando você faz uma afirmação desse tipo para a função f, você está dizendo, por exemplo, se fosse do caso do dinheiro que você aplicou na caderneta de poupança, juros fixos, os juros não variaram, então isso significa que os juros não aumentaram nem diminuíram, os juros continuam mesmo. Isso aqui é a relação que existe entre o que você ganhou e o que você aplicou. Então, isso aqui depende só de h. Essa propriedade é que caracteriza as funções do tipo exponencial. Então, isso é um teorema. O teorema é o seguinte. É esse teorema que justifica o emprego desse modelo aqui para descrever a variação de certas grandezas, como, por exemplo, a substância ingerida, uma droga ingerida ou a substância radioativa ou o capital empregado a juros fixos, esse modelo matemático para descrever essas circunstâncias. Por exemplo, no caso que eu mencionei para você, se eu tiver no caso do antibiótico que eu tomei, MT vai ser M0 vezes A elevado a T, onde A é uma certa constante que depende do remédio que eu tomei. Só que é um número menor do que 1. Por quê? Porque isso aqui é a massa da substância que permanece no meu corpo após o decorrer do tempo T a partir do momento que eu ingeri. M0 é o momento inicial, a massa inicial. E o A? Bom, o A é qualquer número, qualquer número, é um certo número entre 0 e 1 que depende da substância que eu ingeri. Para cada um eu tenho um valor diferente. Então, o que eu sei, o que eu sabia é o seguinte, que está escrito na bula que M de 24 é igual a M0 vezes A elevado a 24. E a bula me disse que isso aqui é M0 sobre 10. Eu tenho só M0 sobre 10. Ok? Então, a minha pergunta é saber quanto é que é M de 12. Agora, isso aqui é uma pequena manipulação. É um exemplo de manipulação. Até aqui eu usei a conceituação. Eu sei que a substância é textil. Admitindo que a função é do tipo exponencial, ou seja, que isso aqui depende só de H. É mais ou menos claro nesse caso que depende só do tempo percorrido. Não depende da quantidade de substância que eu ingeri. Mas, quanto é que é M sobre 12? Então, M de 12 é igual a M0 vezes A elevado a 12. olha que eu estou mexendo com esse A e eu nem sei quanto vale A e nem quero saber. No caso aqui não me interessa. É uma certa constante que é associada à substância que eu ingeri. Então, eu sei que M isso aqui sabendo disso eu sei que M0 isso aqui então cancelando o M0 eu chego a conclusão seguinte de que M de 12 é igual a M0 vezes A elevado a 12 que é igual a raiz quadrada não M M de 24 é igual a M0 elevado a 24 M de 12 igual a A elevado a 12 então M de 12 ao quadrado não eu vou simplificar o M0 fica o A Ih, agora me embananei aqui peraí peraí então é o quadrado A elevado a 24 é o quadrado de A elevado a 12 então eu sei que M0 M de 24 é igual a M10 M0 sobre 10 M de 12 é igual a M0 A elevado a 12 então eu tenho aqui o seguinte isso então A elevado a 12 é igual A raiz quadrada de A elevado a 24 isso é óbvio né é raiz quadrada de A elevado a 24 que é igual A elevado a 24 eu sei que é um décimo um décimo tem uma raiz quadrada e um décimo então o que eu tenho é o seguinte que M de 12 é igual a raiz quadrada de um décimo vezes M0 ok? 0,31 isso nada como se ter na audiência uma pessoa assim é 0,32 0,31 90 alguma coisa né 1,62 1,60 então o que eu vou ter é igual a 0 0,32 digamos assim do M0 quer dizer depois de 12 horas eu vou ter mais ou menos um terço se fosse 0,33 seria um terço então mais ou menos um terço se depois de 24 horas só resta um décimo depois de 12 horas resta um terço não é um quarto mas você chegou perto segundo terço o terço é mais do que um décimo o que prova que realmente a coisa aí você pode calcular o M0 a partir daí sabendo disso você calculou de 0 bom mas aí onde é que eu estava estava no seguinte ponto você tem que ter uma função matemática que descreva certo tipo de fenômeno mas para você saber que função é essa você precisa ter um teorema de caracterização no caso aqui seria uma função eu afirmo que nesse exemplo que eu dei a função é uma função do tipo exponencial mas então para ter certeza de que isso que eu estou dizendo é verdade eu preciso ter uma caracterização da função do tipo exponencial então a caracterização é a seguinte seja f uma função que se assume valores positivos vamos a monótona injetiva você sabe né já disse vou repetir monótona injetiva é o seguinte ou é crescente ou é decrescente não tem pedaços estacionais é não é que é que a Quer dizer que esse acréscimo relativo não depende do momento X, depende só do acréscimo que você deu a X. Em todos os momentos, esse acréscimo relativo é o mesmo. Isso é uma coisa que caracteriza o uso das funções do tipo exponencial. Que é exatamente porque esse acréscimo relativo depende não da quantidade. Por exemplo, chama-se meia-vida de uma substância. O tempo que ela leva para se desintegrar uma substância radioativa, se integrar e a sua radioatividade reduzir-se a metade. Esse tempo é o mesmo. Tanto faz você pegar uma tonelada de urânio, como um grama de urânio, o tempo que eles levam para reduzir-se a metade do que ele tinha. É claro que a radioatividade de uma tonelada é brutalmente maior. Nem existe. Nunca vi ninguém com uma tonelada de urânio. Então, quer dizer o seguinte, não depende da quantidade. É a mesma coisa. Quer dizer, depende só do tempo. Tempo que levou para o marquete. Então, seja essa uma função que começa a poder. Então, 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 o teorema é esse, que caracteriza as funções do tipo exponencial. Esse é o teorema no qual se baseia toda a aplicação da função exponencial para problemas de natureza como essa que eu mencionei. É um problema clássico também, é o problema de você ter um tanque com salmoura e você ter uma torneira que despeja água limpa nesse tanque e outra torneira que evacua a mesma quantidade de salmoura que a água limpa, que a primeira torneira jogou. Então, com o tempo, o que vai acontecer é o seguinte, você vai jogando cada vez mais água pura e saindo salmoura. Então, é claro que a quantidade de salmoura vai diminuir, mas não diminui linearmente, diminui exponencialmente. Então, ela é regida por uma expressão desse tipo, onde A é o número compreendido entre 0 e 1. Então, esse é o teorema básico. Como é que a gente demonstra? Esse teorema é muito simples. Você tem que, isso aqui depende só de h e não depende de x. Então, eu vou chamar de f de x mais h sobre f de x. Vou chamar de φ de h. Então, vou supor inicialmente que f de 0 é 1. Certo? Ou seja, eu vou obter aqui o b igual... Então, o que vai acontecer é o seguinte, se f de 0 é igual a 1, isso aqui não depende do x, depende só de h, não depende do x, então eu tomo x igual a 0. Então, fica f de h sobre f de x igual a φ de h. Então, f de... F de 0. F de 0. Que é? Que é 1. Então, f de h é igual a φ de h. Então, significa o seguinte, que f de x mais h é igual a f de x vezes f de h. Agora, como a função é uma função monótona e injetiva, que tem essa propriedade, então f de x mais h, então essa função f de x é do tipo a elevado a x. Porque nós já sabemos que o único tipo de função que tem essas três propriedades são as funções exponenciais. Então, f de x é igual a a elevado a x, então, em geral, isso aí é quando f de 0 é igual a 1. Sem essa condição, f de 0 igual a b, aí essa função, você divide a função por b, você tem o caso que f de 0 é igual a 1 e você tem que f de x é igual a b vezes a elevado a x. Então, essa é a caracterização da função do tipo exponencial, que não é necessariamente, que são as funções análogas das funções afins. Existe outra forma de caracterizar as funções do tipo exponencial, que às vezes aparece como sendo uma coisa sofisticada demais, mas que na prática, realmente, ela é muito mais fácil de verificar do que verificar essa condição que depende só de h. Que é o seguinte, vamos supor que eu tenha uma função que a cada b aí aparece uma função de duas variáveis, porque na verdade eu estou considerando aqui o b como sendo uma variável. então eu tenho uma função f de bx que é uma função que toma valores positivos. Aí aparece uma expressão aqui que costuma assustar as pessoas. que a cada b Essa expressão aqui, para uma pessoa menos experiente, dá um pouquinho de medo. Mas, na verdade, se a gente começar a olhar para ela, dá um medo porque aparece aqui uma variável que é o valor da função noutra variável, noutro ponto. Mas, se a gente olhar isso com desprendimento, quer dizer, com coragem, sem nada de medo, começa a observar o seguinte. Vamos imaginar um caso concreto. Vamos supor que eu tenha uma quantidade de dinheiro aplicado em uma caderneta de poupança, por exemplo. Uma coisa que seja juros fixos. Juros não variam. Então, isso aqui é o que eu apliquei, F de BX, isso aqui, B é o meu investimento inicial. Eu peguei B reais e botei na caderneta de poupança. E aqui é o T. Vou chamar de T. É o tempo. Então, isso aqui significa o seguinte. É o meu capital, quando eu apliquei B, decorreu do tempo T. Ok? O que essa igualdade aqui diz? Essa igualdade diz o seguinte. Se eu pegar, deixar passar um tempo S e eu fizer uma aplicação paralela, eu olho, depois, decorrido do tempo S, eu olho quanto é que eu tenho. Tenho F de B e S. Aí eu pego aquele, digamos assim, que eu tiro aquele dinheiro do banco. Tiro. Depois eu dou um passo, chego fora do banco, não sou assaltado nem nada, volto. Aí não tem graça, né? Volto e aplico de novo. Aí o que é que eu tenho? Eu tenho aqui o seguinte. Eu apliquei o capital B durante um tempo S. Aí voltei e apliquei de novo. Deixei agora passar o tempo T. Isso aqui está dizendo que é a mesma coisa que se eu pegasse o meu capital inicial B e deixasse passar o tempo S mais T. E essa igualdade aí traduz o fato de que o juro é constante, é fixo. juro é fixo. Ok? Então, essa função aqui que satisfaz essa condição, ela é uma função do tipo exponencial. Então, a forma de você verificar que a função... Isso aqui é uma maneira de você concluir que nós acabamos... Esse meu exemplo de capital aplicado aqui já indica que a fórmula correta para ver quanto é que eu tenho é essa fórmula aqui. Porque nós acabamos de ver que essa condição aqui é satisfeita. E, em geral, de um modo geral, radioatividade, todos esses exemplos em que aparece a função do tipo exponencial, fica muito mais fácil você verificar que ela cumpre essa condição aqui, que parece complicada no começo, mas é muito mais fácil verificar isso do que verificar que isso depende de H. É uma covardia, se for. A demonstração é bem simples, mas não vou demonstrar, não. porque ele está aqui feito no livro com toda... Um detalhe, são duas linhas só. Bom, eu vou fazer. Vou deixar de preguiça, eu vou fazer. Como é que a gente vê isso? A gente define aquela função Φ. Vou definir. Φ é uma função definida assim. Quer dizer, eu apliquei um real e deixo passar o tempo T, dá Φ e T. Aí, o que é Φ de S mais T? Ah, eu esqueci de dizer... Ah, foi até bom falar. Porque agora eu vi que... Eu esqueci de dizer outra coisa. A minha caracterização aí está incompleta. O teorema está incompleto. Isso aqui não basta, isso aqui. Tem que ser o seguinte. F é crescente, é monótona, em T. Quer dizer, ou crescente ou decrescente. Quando T cresce, a F cresce, ou então, quando T cresce, a F decresce. E, além disso, linear em B. Que, aliás, é uma coisa que em todos os exemplos fica claro. Se eu dobrar o capital, é claro que eu vou receber duas vezes mais. Porque senão, se eu chegar no banco, eu vou aplicar isso aqui. Vai ter um... O capital vai ser tal, depois de um certo tempo. Se eu aplicar duas vezes, eu tenho que ganhar o dobro. Se eu quero dizer não, eu não ganho o dobro. Então, tá bom. Então, eu aplico duas vezes. Isso aqui uma vez, isso aqui outra vez, faço duas aplicações. No fim, eu ganho o dobro. Então, o F de S mais T vai ser o quê? F de S mais T vai ser F de 1 S mais T. Isso aqui é F de F de 1 S T de acordo com essa propriedade aqui. E isso aqui como é linear em B, significa que eu posso botar esse fator aqui pra fora. Fica F de 1 S isso aqui o buraco que ele ocupa é porque ele está multiplicado por 1. F de 1 T que é igual a F de S vezes F de T. Pronto. Então, isso significa que essa função F é uma função exponencial. Então, isso significa que F é uma função exponencial porque ela tem a mesma propriedade monótona de T e F de S mais T F de S vezes F de T então, essa função é do tipo F de T igual a A elevado a T. Então, F de B T bom, é linear em B então, isso aqui eu posso botar esse B em evidência e fica 1 aqui dentro. então, isso aqui é é B vezes F de T que é igual a B vezes A elevado a T. Pronto. Então, essa essa maneira de caracterizar vocês talvez não tenham o hábito de dar uma de detetive por a rua, né? Mas é importante que a gente saiba caracterizar as funções que a gente vai utilizar. Vocês viram isso na função afim. Vocês viram o caso do Wagner foi comprar um sapato para o filho dele você conhece a história você contou a história, né? Não, está no dia eu não sabia se não contei. Dessa vez ele não contou a história ele foi comprar o sapato mas ele não sabia o número do sapato. Aí o o cara da sapataria falou não tem problema dá o garoto aqui botou aí trouxe um instrumento lá e botou o pé do garoto assim tirou descalço naturalmente tapou o nariz e e fez assim e deu calça 33 34 sei lá o garoto era pequeno aí o Wagner olhou e viu o seguinte que de 28 para 29 29 para 30 30 para 31 etc os números todos eram igualmente espaçados aí então ele calculou o seguinte você tem você tem uma função que leva os números reais que são o comprimento do pé no tamanho do sapato e essa função tem que ser uma função do tipo afim porque há crédimos iguais para cada número de 32 para 33 a distância é a mesma de 38 para 39 então quando aumenta um do número aumenta a mesma quantidade então ele viu que era uma função linear aí atravessou a rua tem uma livraria do lado de lá uma papelaria ele comprou uma régua e olhou botou assim 20 centímetros quanto dá aí viu lá dá tanto 25 centímetros quanto é que dá dá o número aí ele ficou o valor da função para dois números diferentes aí sabe como vocês sabem uma função afim é caracterizada que você conhece dois valores diferentes aí ele calculou e descobriu a fórmula de Wagner para calcular o tamanho do pé do sapato quando você conhece o tamanho do pé em centímetros muito bem então é isso aí então a função exponencial ela tem esse mérito ela tem ao mesmo tempo ela dá a oportunidade de desenvolver a capacidade de raciocinar abstratamente que é o tipo capacidade característica da matemática ela lhe permite fazer contas e ela lhe permite resolver problemas que não em cujo enunciado a função exponencial não aparece é claro que em vários problemas a incógnita ao contrário dos exemplos que eu dei a incógnita está aqui no expoente quanto tempo vai demorar para uma população de um país que cresce 2% ao ano quanto tempo vai demorar para essa população duplicar aí esse expoente aí esse T do expoente tem um nome especial chama-se logaritmo então as duas coisas são extremamente relacionadas é praticamente a mesma coisa você não pode falar em logaritmo sem falar exponencial e você não deve não é que não possa por exemplo eu falei eu fiquei aqui o tempo todo não falei em logaritmo mas não deve ficar falando só em função exponencial sem mencionar o logaritmo porque o logaritmo é parte da função exponencial esse x aqui é o logaritmo então isso aí vai ser a conversa do Luciano ok obrigado pela presença de vocês até logo